Estou aqui com o meu amigo Almir, do bairro do Cruzeiro, sucesso aqui no Camelola. E aí, Almir? O meu garçom da ABD. Garçom da ABD, moral de Itapipoca. O maior dos melhores garçom, é veterano aqui, ó. O homem tem estrada aqui de garçom. Esse é sucesso. Cuida. Trabalhando toda semana lá? Final de semana. Final de semana. Eita. Sucesso, né, lá? Sucesso. Acaba aqui, se garante. É o melhor garçom que nós temos em Itapipoca, pô. Aqui é do bairro do Cruzeiro, nosso amigo Almir, ó. Sucesso, pai. Tamo junto misturados. Valeu, Almirzão. É o cara do bairro do Cruzeiro. Tamo junto misturados. Com a galera todinha aqui, ó. Do Camelola. É sucesso. É show, papai. Tamo junto misturados aqui, ó. Camelola. É show, papai. O rei do dindim chegando. O rei do picolé. Água, picolé, sorvete, hein? Esse é o cara. Chegou o sorveteiro. O picolé do amor. Se você apaixonou, esfria o calor, passa o estresse. E todo mundo quer comprar o meu picolé. É show, papai. Tamo junto misturado. É sucesso. Vai tudo oficial. É show, papai.